Uhul! Mega Drive! O passado é agora! Bom, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Hackers do Colecionador. E é claro, o que que iremos jogar hoje? Caras, hoje a gente vai jogar um jogo, né? Eu vou até colocar uma outra telinha mais divertida aqui, né? A gente vai jogar um jogo semelhante a Castlevania, né? E também queria passar esse recado pra vocês, a galera que se interessar no Everdrive perfeito do Colecionador, com toda a existência, tudo separadinho, tudo bonitinho, tá? O meu endereço eletrônico está na descrição, tá? A gente vai jogar um jogo Hack aqui. Opa, não é jogo Hack não, né? Mas a pasta Hack do Colecionador tá cheia, tá? Só pausar aí e dar uma olhadinha, né? E, é claro, né? Os jogos independentes, tá? A gente vai jogar um jogo aqui que é um jogo... Vou colocar numa próxima tela aqui. É um jogo bem legal, é o número 211. Eu estou jogando pelo hardware original do Mega Drive, via Easy Cap, que um fã mandou pra mim. Desculpa o nome do fã, eu esqueci. O nome do jogo é Requinum, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei, tá? Eu estou utilizando o Everdrive chinesinho, por isso que ele vai carregar, tá? E, é claro, né? Esse jogo aqui, ele é do PSCD, né? Games. Quem são esses caras? Esses são os mesmos produtores de... Bio Evil, Red Stars, Resident Evil, Debitor e Fox Land pra Mega Drive, que são jogos independentes criados pelos russos, né? E eu já gravei alguns vídeos dessas séries aqui no canal, né? Olha o card acima aí, ó, passando aí. Quem quiser acompanhar a série Hackers do colecionador, cara, tá simplesmente fantástico, né? E, é claro, né? Eu vou passar esse recado pra vocês que agora vai ter o vídeo da série Hackers pelo menos dois por mês mostrando os melhores hacks de Mega Drive sempre, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui... Opa! Entrar no jogo aqui, ó. O jogo, ele tem uma pegada, tipo estilo Castlevânia pra Mega Drive, tá? É um jogo que você não pode ter pressa, tá? Você tem que ir devagarzinho na missão. Vai devagarzinho. Aí, ó. O bicho do mal aqui, ó. Esse bicho é o bicho do mal, mano. Põe no comentário, bicho do mal aí, mano. Esse cara aí, ele é o que lascou com a minha gameplay, mano. Por causa que eu preciso desses coraçõezinhos e o cara, ele arrancou logo um coração, logo de começo. Se desse pra dar um especialzinho, ia ser muito show de bola, cara. Mas não dá. Ó lá. A gente põe aqui. Mata ele aqui, ó. Pá, pula. Ó, vai pular, vai vir dois. Aí tem um esqueminha, né? Você já vem. A gente jogou também um pouquinho, né? Antes de se lascar, a gente tem que jogar um pouco, né? A gente pega aqui. Tem um bichinho voando aqui, ó. Esse aqui é o sangue, tá? E é bem interessante, mano. É um joguinho bem feito, é uma demo, só tem uma tela e eu não vou conseguir salvar. Aí você fala, caralho, colecionador, você não tá valendo mais nada, hein, mano? Não, é sério, eu não vou conseguir salvar. Eu tô tendo um problema. Respeita, ó lá. Respeita a minha doença, mano. E, é claro, colecionador, onde eu baixo essa ROM? Mano, essa ROM você já sabe onde tem que baixar. Grupo U Colecionador Facebook, né? E é claro, se você pedir pra mim essa ROM, né, lá no PV, eu vou mandar o link do vídeo, você vai ficar nervoso. Mas eu falei que tem que baixar lá no Grupo Colecionador. Vai lá em arquivos, tá? Não só essa, como tem outros jogos de Mega Drive, tá? A gente encosta aqui, ó, tem uma chave, uma alavanca, tá? E é isso. Esse jogo, ele é bem simples, ele lembra muito Castervane, né? Tem até o bonequinho um pouquinho parecido, só que... Só que não. E a gente tá até com esse visual, a gente tá operando pelo UBS Studio aqui, né? A gente dá um pulinho aqui. A gente põe aqui, ó. Ó. Eu sei que dá pra matar o bicho daqui, ó. Ah. Aqui já, filha, aqui é muitas gameplays voltando do começo. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Chama uma, chama duas. Tamo com três coraçãozinhos. Ó, tomamos, ó. Tá, vamos com três, ó. Pegamos mais um, perdemos o outro, ó. E vamos chegar no mestre assim, desse jeito. Batemos aqui na alavanca aqui. E agora vai abrir mais um caminho aqui, ó. A gente já passa direto, né? Não foi vantagem ir lá e perder dois corações, sabia? Segura pra baixo. A gameplay, ela é bem simples, tá? Calma, mano. Tô com um susto com esse boneco aqui, mano. E agora abriu a parte aqui, põe pra baixo. Tem um bonequinho aqui embaixo também. Eu esqueci de matar ele logo no começo. Ó, viu? Ele já chega atacando a lança. E agora chegou a hora do mestre. Caras, esse vídeo, esse vídeo em especial, ele é um oferecimento, sabe do quê? Da série Hackers do 1 Conecionador. Não dá nada, caralho. Olha, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse mestre aqui, ó. Cinco minutos. Eu não sou... Mano, tenho certeza que eu não vou conseguir passar esse mestre. Esse mestre é muito apelão. Eu tenho muito pouco sangue, mano. É muito preciso. E... Eu posso até conseguir passar o começo dele. Mas a outra etapa dele, ele ataca muito rápido, mano. Olha lá. Olha lá. Já tomei um dano, ó. Olha lá. Ele vai muito rápido. Olha. Olha. Mas mataram eu, mano. Você é louco, velho. E vamos lá mais uma vez aqui. A gente não vai desistir. Vamos só mais uma aí. Só para mostrar, vou fazer um speed rune aqui dele. Para a gente analisar agora, que a gente já conhece a tela, né? Vamos lá. Olha lá. E como é que toma dano no bicho parado, mano? Eu fico impressionado com isso. Não se pode tomar dano. Como a tela vai abrir aqui, A gente vai ter que fazer aquela maratona de tela E pula e vai e pega E mata bichinho E pula nos bichinho E bate no outro E arranca no outro Rapaz, tô jogando até melhor que na gameplay, ó. E o fantasminha não pega E a gente pula E vem o outro fantasminha E o esqueminha é sujo, tá? É... Esse estúdio, né? Russo Eles estão com vários projetos Eles têm um... O Patreon deles, né? Olha só Eles têm um Patreon Olha, matou eu de novo, ó Que alavanca alguns projetos, né? Como o... 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 O Red Stars, né? Que é o Resident Evil pra Mega Drive Cara, é um projeto simplesmente incrível, né? Eu recomendo vocês conhecerem Tem vídeo aqui Olha o card aqui da série Hackers do colecionador Né? Esse aqui é um dos últimos jogos de 2020 Né? É... Esse bonequinho aqui Ele vai... Mais pra frente ele ganha pulo duplo Ele... Ele... Ele gruda na parede Ele solta magia Então... Os caras estão com uma proposta bem legal pra esse jogo aqui, cara Eu... Eu... Eu espero muito desse jogo Né? É... Vai ser um Castervania assim que simplesmente... Incrível Rapaz, eu tomei um susto Mas eu tomei um susto Que esse arrombado que ele entrou aqui Eu tô calmo Agora... Já tá acabando a gameplay Ele veio só pra jogar Dragon Ball, mano Não dá nada Eu tomei um dano ali, ó Olha... Mas acabei morrendo, mano O José me atrapalhou, mano Ela é esquina É um joguinho russo Bom, galerinha Eu vou ficando por aqui Queria agradecer vocês Então vocês já sabem A ROM vocês baixam No grupo O colecionador Facebook O link está na descrição Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E a culpa foi totalmente do José, ó Deixa o like no José ali, ó Não dá nada Uhul Valeu, galera É nóis É nóis Recknu pra Mega Drive